Música O Estado do Rio deve contar com 55 milhões de reais para a qualificação e ampliação da rede de atenção psicossocial, a RAPS através do programa de cofinanciamento do Estado A previsão é de 10 milhões a mais do que o valor destinado no ano passado aos municípios A informação foi divulgada por representantes da Secretaria Estadual de Saúde na audiência pública da frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial da alerje nesta quarta-feira Durante o encontro, os representantes do governo pontuaram os desafios da consolidação dessa política no Estado mas também destacaram os benefícios e avanços conquistados com o cofinanciamento De acordo com o coordenador de atenção psicossocial os recursos serão aplicados no fortalecimento e na inovação da RAPS com vários serviços sendo beneficiados São os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial nas suas modalidades para álcool e drogas e para infância também além dos CAPS para as pessoas com sofrimento mental comum além dos serviços residenciais terapêuticos que são casas para pessoas que eram moradores de instituições psiquiátricas a gente precisa que essas pessoas saiam dos hospitais psiquiátricos e para isso muitas vezes é necessário ter uma casa então são serviços residenciais terapêuticos a gente também tem o cofinanciamento para os leitos de saúde mental em hospital geral esse ano foram incluídos os Centros de Convivência que são Centros de Integração em Arte e Cultura de Ação de Trabalho e Renda e de comunicação com a sociedade, com a comunidade e a gente também tem as unidades de acolhimento tanto as adultas quanto as infantis O deputado Carlos Mink lembrou que a luta em defesa da saúde mental é antiga e destacou a importância do movimento se manter atento para que esses avanços conquistados pelo estado do Rio de Janeiro não venham a se tornar um retrocesso em algum momento Enquanto o governo federal desqualifica a reforma psiquiátrica e os CAPS e prega a volta dos antigos asilos psiquiátricos com aquelas internações crônicas aqui no estado o cofinanciamento está funcionando quase 40 milhões o ano passado previsão para esse ano ainda não executado de mais de 50 milhões isso significa reativar os CAPS e dar alternativas reais por exemplo, centros de convivência lares protegidos, oficinas protegidas a gente tem que saudar que a lei comece a ser cumprida e ficar de olho para não ter um retrocesso ter transparência e efetividade O presidente da frente, deputado Flávio Serafini informou que o grupo vai aprofundar o debate do cofinanciamento também nos municípios e que a próxima audiência pública já vai discutir a situação das RAPs da capital Quem faz a gestão e onde essa política acontece é nos municípios então a gente hoje discutiu aqui como está esse cofinanciamento a gente viu que ele está se consolidando já está ultrapassando a marca de cerca de 50 milhões de reais por ano sendo repassado e agora a gente vai debater nos diferentes municípios como esse recurso está chegando como está sendo a sua implementação e como ele está conseguindo ou não transformar as redes de atenção psicossocial e aí e aí e aí e aí e aí